Atenção galera que quer ser serralheiro, que quer entrar na profissão de serralheiro, você que é novo na arte, você que ainda não solda, você que é bem novinho, é um ramo que dá dinheiro, você consegue manter a sua família tranquilo, você não vai ficar escravo de ninguém, se você for um serralheiro de nome, mas tem três coisas que você tem que estar ligado, tem que saber, já tem que estar de frente, você já tem que encarar isso de frente, três coisas, na verdade são três precauções que você tem que tomar, Em primeiro lugar, em primeiro lugar, muito cuidado com os olhos, a chama do eletrodo, aquele fogo, é muito quente, aquela radiação, muito cuidado, usem proteção para os olhos, proteção boa, não é qualquer coisinha não, óculos comum não, é coisa boa para proteger os olhos, é pouco tempo soldando sem proteção para você começar a ficar ruim da vista, no primeiro dia você nem dorme e muito cuidado com os olhos, que a melhor coisa que a gente tem, eu acho que é uma das riquezas maiores do ser humano, é a visão, entendeu? Em segundo lugar, a fumaça do eletrodo, muito cuidado com aquela fumaça do eletrodo, porque você cega ligeiro, aí você vai ficar vivo, cego mas vivo, ruim da vista mas vivo, com outro certo tempo mais para frente vai vir aqueles problemas da fumaça, que você sentiu aquela fumaça, sentiu aquele fumo do eletrodo, então usa um ventilador, não vai se arriscar de estar sentindo aquela fumaça todos os dias, usa máscara de proteção para o nariz, para a boca, para não ficar sentindo aquela caatinga todos os dias, porque senão o negócio vai ficar difícil daqui uns dias, e em terceiro lugar, muito cuidado com as máquinas de corte, esmeriladeira, furadeira, policorte, furadeira, até mesmo a segueta manual, a famosa serrinha, até ela lhe dar um corte que você vai ter problema, e toma sempre vacina, contra o teto, né? Toma sempre vacina, galera aí, é só alegria, não tem bicho de sete cabeças, toma essas precauções e vamos ganhar dinheiro, serralheria dá sim dinheiro, você pode pôr um ajudante para lhe ajudar, e vamos ganhar dinheiro, vem tirar dozão espantando a fumaça, máscara de proteção, protegendo a nossa visão, e muito cuidado com as ferramentas de corte, vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro, que dá certo, que todo serviço é perigoso. Faz o que eu disse, é um ótimo conselho, vem para o canal Nenã Serralheiro, assiste os vídeos, aprende como se trabalha com serralheria, usando aí todas as ferramentas comuns, ferramentas ferramentas básicas para serralheria, não é aquele negócio daquelas máquinas, porque nós não podemos fazer, nós não podemos comprar aquelas máquinas, serralheiro é humilde, tem que comprar, é uma cegueta manual, é um esquadra, é uma treina, e vamos trabalhar galera, vamos trabalhar, deixa o pessoal que tem as máquinas, as máquinas vão aí sofisticadas, as máquinas vão aí potentes, fazem lá os serviços deles, e nós vamos fazer os nossos aqui com as nossas mãos, com as ceguetas manuais, com as esmeridadeirazinhas de mão, com o esquadrezinho de mão, a trenazinha, e os braços, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tamo junto galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante, o canal na Serralheira vai mais para frente, com o like, você se inscrevendo, compartilhando o vídeo aí para aqueles seus amigos que querem ser serralheiros, porque serralheiria todo dia está entrando gente nova, porque um país que nem o Brasil, estou falando só no Brasil, tem 200 mil, 200 mil pessoas, mais, 200 milhões quer dizer, 200 milhões de pessoas, vai sobrar um bocado aí por dia para entrar no ramo de serralheiria, com certeza galera, quando tem tanta gente, todo dia está nascendo gente, todo dia está se formando gente no ramo de serralheiria, todo dia está querendo entrar mais um no ramo de serralheiria, todo dia está morrendo gente, é claro, vamos ser sinceros, todo dia está acontecendo as coisas com alguém, porque é muita gente, então galera, vamos para cima, Nena Serralheira, o canal Nena Serralheira no YouTube, se inscreve, deixa o like, compartilha e vamos embora.